Música Oi, e aí pessoal, firmeza? Mais uma parte aqui dos 12 reviews de Natal, dessa vez do Xbox. Seria a parte 8. A parte 1 foi sobre Super Nintendo, a parte 2 foi sobre Nintendo 64, a parte 3 foi sobre Nintendo Gamecube, a parte 4 foi sobre Nintendo Wii, a parte 5 sobre Mega Drive, a parte 6 sobre Sega Saturn, a parte 7 sobre Dreamcast, e agora a parte 8 é sobre o Xbox, isso mesmo, o primeiro videogame da Microsoft. Como vocês podem ver, o videogame é gigantesco, tem esse X grandão aqui, é uma máquina mesmo, seria basicamente uma CPU, uma CPU com cara de videogame, e ele foi o último da geração a ser lançado, na geração do Playstation 2 e do Dreamcast e do Gamecube, mas ele foi muito importante, porque além de ter os gráficos do caramba, ele era realmente um computador no videogame, ou seja, teve a possibilidade de você colocar emuladores, tinha a possibilidade de muitas coisas customizáveis nele, e claro, isso é questão de pirataria do videogame, mas os jogos dele tinham portes, por exemplo, exclusivos, por exemplo, Deus Ex 2, que foi lançado para o Xbox, ele tinha sido lançado exclusivamente para o PC, mas ele teve um port para o Xbox. E vários outros jogos também, GTA San Andreas, que é muito mais bonito no Xbox, o Halo, que é um grande exclusivo, um grande clássico do Xbox, primeiro lançou no, se não me engano, primeiro lançou no PC e depois foi para o Xbox, ou foi primeiro, talvez eu tenha feito uma confusão, acho que foi primeiro no Xbox, depois no PC, mas, vocês entendem, né, eram jogos bem hardcore, bem potentes aqui, mas infelizmente não acabou ganhando a competição, isso porque o Xbox não roda DVD, a única forma dele rodar DVD é se você colocar um sensor aqui, você colocaria aqui um sensor aqui no controle, para você ter um controle de DVD, você não controla os vídeos de DVD e tal por aqui, e você ainda teria que ter um boot, um CD de boot que permite com que o driver leia DVDs de filmes e tal, era bem complicado isso aí, então é por causa dessas coisas que o Xbox acabou não ganhando, mas o Xbox era uma máquina potente, ainda é, se você for ver jogos como Need for Speed Underground 2, e comparar o jogo lançado do Xbox para o do PC, você vai ver que as diferenças são mínimas, porque esse videogame realmente era um diferencial naquela época, a única coisa ruim desse videogame era o controle, ele era bem gordão e muito difícil de pegar, isso aqui dói um pouco a mão depois que você joga por muito tempo, principalmente tem uma versão, essa aqui é uma versão um pouco slim, é até pirata e tal, mas anyway, uma versão slim, que ela corta uma parte que ficava no controle original, porque o controle original ele é muito maior do que isso aqui, ele tinha essa rodela que ficava bem aqui, com o botão Start Select bem aqui nessa rodela, e um X, desse tamanho no controle, então era muito complicado jogar num controle desse, ainda mais que o slim também não facilita muito, porque tem essa parte gordona, ao contrário do Xbox 360, que eles encurtaram essa parte aqui para melhorar, para não te dar essas dores aqui, ou essa perturbação na hora de jogar, mas esse aqui realmente tem esse problema, eu cheguei a jogar com esse controle aqui, e eu percebi bastante essas coisas, então é sempre bom você ter o videogame para você perceber essas coisas. aqui também a entrada de memory card, tem um memory card no Xbox, mas na verdade o Xbox tem um HD interno, é um dos únicos videogames dessa geração que tem um HD interno aqui, então é algo bem interessante, porque os outros precisavam de memory card e tal, inclusive o Playstation 2, você pode estar falando algo, mas o Playstation 2 tem um HD, mas é um HD retirável, um HD externo, esse aqui não, é um HD interno, então é realmente um computador mesmo, você, você, acho que eu tinha modelos de 32 GB de HD, 64 GB de HD, não lembro direito, mas também tinha uma forma de customizar, o meu é customizável de 500 GB de HD, mas ainda mais com leitor de DVD normal, mas em si o videogame, ele tinha esse diferencial por ter um HD interno, mas por que ele tinha memory card? Porque talvez alguma, você poderia, sei lá, eu vou para a casa de um amigo meu e eu queria levar os meus games salvos, aí você tinha também um memory card que ficava bem aqui, um acessório um pouco raro hoje em dia, porque muita gente não usou esse memory card, preferia mais guardar os mesmos jogos pelo HD. O controle é bem simples, ele tem o Start Select, esse botão aqui seria o L e o R, que seria o botão branco e o botão preto, aqui é realmente chamado botão branco e preto, lá no, quando ele mostra lá no Xbox e tal, alguns jogos, né? Ah, o direcional, o L e o R, os dois analógicos aqui, igualzinho do Xbox 360, e tem aqui os botões na disposição, igualzinho do Xbox 360, a única diferença é isso aqui, e essa parte gorda aqui. Mas de resto é muito parecido com o controle lá. Aqui tem os dois gatilhos, e esse controle é bem parecido com o do Dreamcast. Por quê? Porque a Microsoft tinha ajudado lá a Sega a fazer o Dreamcast, e acabou, na hora que foi fazer o seu primeiro console, acabou usando os mesmos mecanismos do Dreamcast para o Xbox. Então o controle acabou tendo esse mesmo destino. Vamos ver aqui o aparelho, ele é grandão, gigante, bem pesadão mesmo. Aqui tem uma marca do Xbox, aqui é a marca do, que ele roda CD e DVD também, aqui Dolby Digital, Microsoft. Aqui é o botão, o Eject, o Power, que na hora que você clica o Power, ele aparece nessa rodela aqui, no Eject, aparece uma luz vermelha que vai ficando verde. Então é bem legal isso aí. Tem as quatro entradas aqui. A parte de trás. Esse jogo é bem pesadão, cara. É muito pesado mesmo. Vou tentar mexer um pouco aqui para vocês verem. Tem uma ventunha gigantesca nele aqui. A entrada para a fonte, a entrada para o AV e a entrada para o modem. Isso mesmo, a Xbox Live surgiu aqui. A primeira Xbox Live veio no Xbox original. Só que agora ela é desativada e acabou sendo substituída pela Live do Xbox 360. Mas esse aqui foi o primeiro videogame até a Live. Achei que pareça. Então a Live que nós conhecemos hoje surgiu daqui, no Xbox. Eu tenho alguns jogos aqui. Esses aqui realmente são toda a minha coleção de Xbox original. O meu videogame aqui, ele não roda jogos originais, por incrível que pareça. Isso por causa dessa modificação do driver de DVD. Mas, né? Fazer o quê? Esse aqui é o Metal of Honor Rising Sun. Que na verdade não é Metal of Honor Rising Sun. Ele é um jogo de corrida. Só que acabou ficando bem barato. O cara me cobrou só uns... Nem lembro quando ele cobrou. Acho que ele cobrou uns 10 reais só. E eu peguei só o disco. MX Unleashed. Eu cheguei a testar. É bem legal o jogo. Ele roda no Xbox 360. Xbox 360 tem o emulador, né? De Xbox acoplado. Menar to Report Everybody Runs. Joguinho bem interessante. Vocês podem ver, as caixas de Xbox começaram com esse negócio, né? De serem verdes e tal. Não é uma exclusividade da Xbox 360. Nessa época aqui já tinha já. Mas era um verde bem escuro, ó. O da Xbox 360 é um verde mais claro. Hitman Contracts. O Splinter Cell Chaos Theory. E o Pandora Tomorrow. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Xbox. É um videogame que eu gosto muito. Eu gostei bastante quando eu peguei ele. Principalmente por causa da potência dele. Eu nunca tinha visto ele realmente, né? Eu já tinha ouvido falar que ele era bem mais poderoso do que o Playstation 2. Mas eu queria ter visto de perto mesmo. Então eu tive esse prazer de ver. E eu gostei bastante do que eu vi. Bom, então é isso aí, pessoal. Falou pra vocês. E até o próximo vídeo. A parte 9 que vai ser da Xbox 360. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.